Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o Simon Noel Bahia E vamos comigo pra mais um vídeo Dessa vez eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo trazendo algumas informações e algumas novidades As informações iniciais que começam a sair de PES 2018 Então, eu fiz do FIFA também já falando as primeiras informações, as primeiras novidades O vídeo ficou bem complexo, com 14 minutos E eu recomendo você ver se você gosta de FIFA, eu recomendo você ver demais Que é se você já fica por dentro de tudo que tá rolando no mundo dos games, né mano? Então hoje é PES, é claro que você vai ter sempre aquela pessoa comentando Caramba, calma, ainda acabou de lançar o PES 2017 Vocês já estão conversando, é porque já tá começando a sair notícia E eu tenho que começar a atualizar vocês, né mano? É claro que a Konami, obviamente, não confirmou nada Então, tudo fica na base do rumor Porque mais tempo tem aquela coisa que nós sabemos que eles estão tentando trazer E que nós sabemos que provavelmente vai ter, né? Eu vou falar algumas delas aqui pra vocês hoje É claro que se você já clicar no gostei já vai me ajudar pra caramba Clica aí no like também Se você gosta de conteúdo de PES e FIFA na hora Se inscreve aí no canal que é importante demais, cara É importante demais você se inscrever aí no canal Hoje eu não vou falar tão sobre os modos de jogo E eu vou falar mais sobre a jogabilidade Os modos de jogo, que nem o Romance, sei lá, do MyClub O Master League Eu vou fazer em outros vídeos diferentes Por isso que é muito importante você se inscrever Porque sempre que eu postar você já vai ficar ligado na hora Hoje é só sobre a jogabilidade, gráficos, coisas extra campo Isso mais ou menos Beleza, uma coisa aqui é que vai ter sim o PES 2018 Porque já tem gente falando Ah, a Konami faliu, vai vender o jogo pra outra produtora Não vai produzir o jogo porque tá sem dinheiro, não A Konami já confirmou que vai sim produzir o jogo e o jogo já está sendo desenvolvido, né Então, ou seja, ele vai lançar sim É claro, não terá o PES 2018 pra PS2 Porque eu faço algumas gameplays de vez em quando De PES 2018 pra PS2 E a galera meio que pensa que é um PES 2018 Que é um PES oficial Eu fiz isso com o 16 ou com o 17, mas não é A gente que pergunta se vai lançar o 18 Se aquele PES é realmente produzido pra Konami Falam, caramba, eu pensei que a Konami tinha parado de produzir Mas não é, é PES, fica tranquilo E eles pararam de produzir pra PS2 e nunca mais vão produzir E isso aí, então, se pintar qualquer coisa aí no YouTube Tipo o PES 2018 ou o Playstation 2 É tudo patch, é tudo mod E só que para a geração seguinte Que é a sétima geração Onde contém o Xbox 360 E o Playstation 3 vai sim lançar A Konami disse que enquanto lançaria pra nova geração Lançará também pra antiga É claro que não vai ter as novidades que vai ter na nova Pelo menos todas não vai ter Eu tenho certeza disso Mas sempre vai pintar, sempre a Konami vai jogar uma pitadinha de novidades E sempre que você for jogar, você vai perceber pelo menos alguma diferença no jogo Então isso já é uma notícia muito animadora Que vai sim vir para a antiga geração E também sobre o PC, continuando sobre o assunto de plataforma O PC provavelmente terá os gráficos renovados Ficará como o da nova geração Não que nem o da antiga geração Porque é o que tá no PES 2017 O PC não tá tão bom assim graficamente Tem gente que reclama porque eu já vi muitos comentários do tipo Caramba, eu compro um PC muito mais caro do que um videogame da nova geração E eles me fazem isso, né cara Então é uma sacanagem mesmo, né O cara, o PC quando investe muito dinheiro no PC Quem sabe até pra jogar PES, jogar outros jogos E a Konami faz isso, né mano Deixa o PC com os gráficos como se fosse de uma antiga geração E pelo jeito o PES 2018 vai ter os gráficos da nova geração para o PC E o jogo, o lançamento do jogo está previsto para acontecer no final de setembro Ou então no comecinho de outubro Mais ou menos esses dois meses Nesse parágrafo dos dois meses o jogo deve estar saindo oficialmente aí pra vocês E é claro, a demo sempre sai mais ou menos com um mês de antecedência do lançamento do jogo Então já dá pra ter uma ideia basicamente Todo ano, mais ou menos, até a data gravada, saiu dia 15 de agosto Então é por aí mesmo que vai estar lançando a demo, beleza? E a narração é claro, provavelmente 99,9% de chance Que será o Milton Leite, o narrador do PES 2018 É claro, é obviamente, né galera E sem dúvida, né, será muito aprimorada E é uma coisa que precisa ser urgentemente A galera tacou, falando, não, a narração tá uma bosta Eu não quero ver essa merda Eu vou botar inglês, eu vou baixar até mod Fizeram até mod pra narração de outras línguas, né Outras narrações de outros narradores brasileiros Mano, mas dá pra entender, cara, é bem compreensível O cara tá no primeiro ano dele A narração do FIFA já é um pouco mais avançada Porque eles já tiveram desde o FIFA 13, se não me engano, o 14 Que o Chicago Life tá narrando o FIFA Então, mano, tiveram 4 anos pra produzir essa narração A Konami não, teve menos de um ano Então fiquem tranquilos que essa do PES 2018 vai vir melhor Se não vir aí, vocês podem meter o pau que também já é justo, né cara E a jogabilidade vai vir sim melhor Os gráficos é um negócio que eles melhoram Mano, eles melhoram gradualmente, né Como possível Mas realmente a jogabilidade fundamental É o que eles devem estar mais dando atenção É a jogabilidade do jogo Que realmente ainda peca pra 2017 O bagulho ainda não tá bom como deveria estar, né galera E as cutscenes O cutscenes não é o forte do PES No PES 2013, cara, teve cutscenes pra caramba Não dá pra entender porque ele ia ano a ano Vem diminuindo muito as cutscenes da Konami Vem diminuindo demais O PES 2013 pra mim foi o melhor PES, né Aí foi o PES 2014 que não sei o que aconteceu Que, mano, desceu muito Desceu muito, depois foi subindo Beleza, o PES 2017 E em geral eu tô falando Eu tô falando só em questão de cutscenes Beleza E no PES 2018 Será incrementado a muitos cutscenes Não só para um jogo lá normalmente Mas também para os modos de O Maestrelato Master League E My Club É claro que eu vou fazer um vídeo separado Também falando sobre esses assuntos Então se inscreve aí E é claro, né Que ainda tem muitas falhas Isso é claramente Que tem muitas falhas do juizão, né Do árbitro O árbitro já falha demais Mas vamos me deixar louco nesse PES, cara Não tem o mesmo critério Para as duas equipes Isso você percebe claramente, cara Porque tem vezes que o cara Quebra a perna do outro O juiz não dá nem amarelo É um bagulho de louco Se você comparar as faltas Que ele dá amarelo E que ele não dá amarelo Você realmente vai perceber Que realmente não é o mesmo critério Então é um bagulho meio que O juiz é meio burro no jogo Eu não sei Que ele não Tipo, ele não aplica faltas Em lances que é falta Mas em lances que não é falta Ele aplica É, não sei Mas eu acho que vocês entenderam Quanto a isso E isso será bem aprimorado É, teve até um avanço De 2015 De 2015 Era louco, velho Com 2014 O PES não nem chega a jogar Porque os comentários Eu ouvi os comentários da galera Eu nem tive vontade Eu nem cheguei a jogar O PES 2014 Mas por 2015 Houve tendo um avanço Sim As comemorações É claro que é um bagulho que tem todo ano É normal Eles incrementarem na comemoração É do momento, né, cara Aquela comemoração que tá toda a galera fazendo E eles realmente põem no jogo Todo ano tem a comemoração Então é meio que normal Que não faz muito sentido Eu ficar falando sobre isso E as ligas As ligas Vou falar do Brasil Que é o que a galera quer saber, né Então Liga Brasileirão Com a certeza que vai ter O Brasileirão seria licenciado Porque o 2017 teve Provavelmente ainda Vai continuar tendo Nos próximos PES O Brasileirão Série A Mas também Pinta um grande rumor E o rumor é forte De que terá também O Copa do Brasil Isso também já é quatro Certeza E a Série B do Brasileirão Eles estavam aceitando Pra ter nesse PES 2017 mesmo Mas acabou que não Conseguiram, né, velho Mas tudo indica Que vai ter sim No PES 2018 E é claro Vamos continuar aqui na América Vamos falar sobre a Libertadores Que eles estão então tentando Acertar a volta Da Libertadores E também da Sul-Americana Que são os torneios Que estão fazendo falta Nesse PES E tem que voltar Mas tem que voltar Libertadores e a Sul-Americana Que vem É uma das poucas ligas Que eles têm O FIFA não, né, cara Então não pode Voltar a Libertadores no Rio Porque a Libertadores Era o bagulho que eu gostava Pra caramba De jogar principalmente Na Liga Massa Passava aquele realismo Então a Libertadores Genérica não tá tão ruim Assim também Mas nós queremos Ter sempre o bagulho A nossa competição licenciada E a Sul-Americana É a mesma coisa Também pode ter sim A volta da Espanha Da Liga Espanhola E a Alemanha Eu nem sei se já chegou a ter Claro que já chegou Mas eu não me lembro quando, né Porque faz tempo Que não tem A Liga da Bundesliga, né Mas pode ser Que tenha sim, né, cara Pode ser que tenha A Liga Espanhola E também a Liga Alemã Também fortes rumores Indicam que pode também Ter a China É O negócio que nós vê Na internet Que não é bem claro Se isso é verdade É que a Konami E aí estão brincando Praticamente pra ter Essa China licenciada Eu não sei Se só um jogo pode ter Eu acho que não, cara Eu acho que os dois Até não sei se já assinaram Contra a exclusividade Já é outra história Mas a China pode ser presente No Pé 2018 E é fundamental ter a China, né, galera É uma liga que já tá Muito melhor do que Muitas outras ligas Que estavam à frente, né, cara Porque estão contratando Fortes jogadores do Brasil E de outros países também, né, cara Se acabar Que não tem a Liga Chinesa Você vai estar perdendo Muitos jogadores Que você pode estar usando A Master League E no MyClub Tipo o Tevez O Oscar Uma porrada de jogadores, cara Uma porrada Sinceramente E sobre os modos de jogo Que será É... MyClub MyClub eu acho que Eu vou deixar de lado Porque MyClub É um negócio que Não é tão explorado Assim pela Pela Konami Porque é um jogo Que a galera Não curte muito Pelo menos Do que eu vejo, né, galera E então O Master Lato e o Master League Que são dúvida de longe São os modos mais adorados Do PES, né, cara Eles tão dando bastante Atenção no PES 2018 Isso eles já falaram Teve um cara Que faz parte da Konami Sei lá Ele disse que Antes do PES 2017 Antes mesmo do PES 2017 lançar Ele falou Estamos dando muita atenção Ao Master Lato E terá muitas novidades Só que no PES 2018 Aí todo mundo Não, não é possível No PES 2017 O Master Lato está a mesma coisa Tem gente muito desanimada com isso Mas o Master League também Mais ou menos, né Também não teve tantas mudanças assim Mas isso O PES 2018 A galera tá ansiosa Por causa dessa promessa Cara Todo mundo tá esperando E se não tiver Essas novidades Está todo mundo querendo Rometer o pau nele, cara Porque, mano A Konami prometeu Que vai ter muitas mudanças Então você pode esperar sim, cara Não sei o que eu estou dizendo Foi a própria Konami que falou Que eles tão dando bastante atenção Desde antes Tipo, antes de lançar o PES Eles já estavam dando atenção Já estavam tentando tirar Uma sacada boa Pra botar Nesses modos de jogo Então, mano Sem dúvida Eles não vão falar Tipo, que vai ter novidades E quando tu for jogar Tu vai sentir a mesma coisa Não, eu acho que sim Você pode esperar Muitas novidades Para esses dois modos de jogo E é claro Vamos falar sobre um assunto Aqui que é o jogo completo Já vim no lançamento E é um bagulho Mano, fundamental Você não tem que ficar Baixando DLC pesadíssima É um bagulho fundamental Você já comprar o jogo Você já está com tudo nele Então por isso que a Konami Já tem que começar A ver o bagulho de agora Não chegar perto do lançamento Começar a acertar Os licenciamentos Não dar tempo De botar no jogo E lançar uma DLC Dois meses depois Uma DLC de 2GB E você fode com a sua memória toda Não, Konami Acerta agora O que tem que acertar Acerta aí já O licenciamento das ligas Com os times Na exclusividade Dos estádios Para não ter que ficar lançando DLC muito pesada Muito tempo depois Porque isso é um bagulho Muito chato Você está com o jogo completo Mas você tem que atualizar E gastar sua memória Para ter um bagulho Que já devia ter Desde quando você comprou Né galera A princípio são essas As informações que eu vou dar Nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado É claro E se vocês gostaram Não esqueça de clicar no gostei Também você Você que gosta De conteúdo de PES De FIFA É claro É fundamental Você se inscrever no canal Clicando no botão vermelho Aí embaixo Se inscreve aí Cara que é importante demais Que eu vou trazer outros vídeos Separados também Falando um pouco mais Porque se eu for falar tudo Nesse vídeo Vai ficar muito longo Né mano Já deve estar com uns Não sei Já deve estar com uns 12 minutos Então vou acabar por aqui Então clica no gostei Também se inscreve no canal Ativa o sininho Porque assim você fica Mano Sempre que pintar Uma Tipo Aqui você Recebe uma notificação Entre aspas né Se você acabar de pintar Uma notificação Aí você vai lá E assiste o vídeo Beleza Eu vou ficando por aqui É claro Até a próxima Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri